Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed Work Informática. O que é Speed Work Informática, Paulo? É o trabalho rápido na informação digital. Por essa razão que o canal tem esse nome, informática, né? Speed, velocidade, work, trabalho, trabalho rápido na informação. Deu para compreender agora? É que muitas pessoas perguntam o que tem a ver construção com informática, né? Bom, na era digital, tudo a ver mais um pouco. Bom, meus amigos, estou aqui com um estilete e a gente utiliza aí no dia a dia, né? Seja para poder você apontar o seu lápis, né? Muito bom, entendeu? Se bem que temos no mercado aí, pessoal, o apontador quadrado, né? Chega para você, por exemplo, cortar um papelão, né? Enfim, então ele tem diversas utilidades aí no cantrilho óculos, beleza? Tome cuidado, deixa essa ferramenta em fácil acesso onde criança possa pegar, né? Nós adultos, às vezes, nos cortamos, mas de uma criança, né? Inocente pegar isso aqui. Então, ela pode fazer loucuras. Bom, eu sei que muitas vezes na correria do dia a dia, a gente não tem condições de estar indo à loja comprar as lâminas, né? Elas vendem separadas e você está ali muitas vezes precisando apontar o lápis, fazer o corte de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, uso muito para poder fazer moldes e recortes complexos, né? Ou seja, eu coloco a peça lá e faço o recorte, coloco em cima da placa cerâmica e faço aí o corte com a serra mármore. Mas, às vezes, a ferramenta está cega, né? Como é que eu faço isso para resolver o problema? Eu vou utilizar a minha serra mármore. É? O que eu faço? Eu abro ela aqui. Mostra para a gente. Não é? Eu abro ela aqui, vou ligar a minha serra mármore. Toma cuidado, viu? E aí e aí E aí E em menos de um minuto você amola ela. Mostra pra gente, meu filho. Pra ninguém falar que isso aqui é fake. Tá vendo? Aqui eu aponto o meu lápis. Tranquilo. Tá vendo? Passa a pontinha afiada aí pra poder fazer os riscos em peças mais delicadas. Tá vendo? Aqui. Precisa cortar o papelão. Segura o papai aqui. Fica a mão pro papai. Segura aí. Entendeu? Aí caso você montar aquela... Começou a perder o corte, vai ali, rapidinho você faz uma amola. Aí você depois vai lá e compra a ferramenta de acordo, né? Você pode comprar o joguinho que vem ali 10 lâminas ou mais, né? Paga ali o valor do X. Mas aqui é pra quem tá com pressa e não tem tempo de estar indo até a loja, né? E precisa resolver o negócio de uma hora pra outra. Então aqui é uma só dica pra você, tá? Ah, Paulo, mas não vai danificar o disco, não. Isso aqui é um material muito fino, hein? Então não dá pra estragar, né? Entendeu? Então dá pra você fazer tranquilamente. Certo? E aí você tá utilizando aí. Até pra você depois cascar a aranha, se você quiser. Beleza? É isso aí. Fui. Um abraço. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.